Queira demais que o Mega Show aqui no Selfie Festa de Santos Distribuidora do Jilson, meus parentes Arrocha Simbora, simbora Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é Queira quem o Mega Show Olha só, queira quem o Mega Show Queira quem o Mega Show Já te mostrei minha pegada e você dançou Venha comigo que eu vou com vocês também Minha lambadinha, você se apaixonou Pois o meu surriguinho aqui é nota 100 Já te mostrei minha pegada e você dançou Venha comigo que eu vou com vocês também Minha lambadinha, você se apaixonou Pois o meu surriguinho aqui é nota 100 Lambadão, lambadinha Nasqueado, festa de São Sebastião São Tantônio de Levenger Distribuidora do Jilson, o bairro nova é esperança Quem não faz a animação Quero ouvir a animação da galera Essa galera é boa demais É nós no Célip Quem não é o Jô Bora, subora, 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 juidei Quem não é o Jô Arrocha, ordinário Rogério, olha ele, olha ele Quem não é o Jô Já te mostrei minha pegada e você dançou Venha comigo que eu vou com vocês também Minha lambadinha você se apaixonou Pois o meu suíguinho aqui é nota 100 Já te mostrei minha pegada DJ Venha comigo que eu vou com vocês também Minha lambadinha você se apaixonou Pois o meu suíguinho aqui é nota 100 Lambadão, lambadinha, asqueado Festa de São Sebastião, Santo Antônio de Nevejé Distribuidora do Jus, no bairro nova esperança Quem não faz a animação? Beleza galera, isso é o som de Mato Grosso Festa de Santo, Cuiabá mais é grande assim, nego velho Baixada Cuiabá na Mato Grosso Pra todo o Brasil É nóis! É quem não é o jogo 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 É que é que é o jogo É que é que é o jogo